Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje falar de Crime e Castigo de Dostoiévski. É esse livro aqui, um dos clássicos maiores, um dos maiores livros da história da literatura, considerado por muitos o melhor livro de Dostoiévski. Um livro muito conhecido, já li que alguns dizem que é considerado, digamos assim, o pai da psicanálise. É um livro que impressionou muita gente e vem impressionando ao longo dos anos e que me impressionou. Então, antes de você continuar no vídeo, um breve aviso. Esse não vai ser um livro, um vídeo imparcial, não vai ser um vídeo, mas é um vídeo enviesado, direcionado, tendencioso, porque fazia muito tempo que eu não lia, que eu não sentia o que eu sentia quando eu li, quando eu reli Crime e Castigo. Então, vai ser um vídeo cumprido também porque eu escrevi muito sobre ele no meu blog. A resenha vai estar, o link para a resenha vai estar aqui embaixo. E lá eu dou mais alguns argumentos, aqui eu vou só falar de algumas poucas coisas. Primeiro, eu já tinha lido o livro há algum tempo, acho que uns 2, 3 anos, não tenho certeza. E aí, comprei esse livro numa promoção, no Extra, bom lugar para comprar livro. Se encontrar um livro da Editora 34, acho que 45% de desconto, não é a qualquer momento. Então, eu comprei com o meu irmão, que já liu Crime e Castigo 5 vezes, só que ele tem uma edição da LPM, não sei. E aí, eu comprei para ele, só que quando chegou em casa, eu decidi reler, porque eu sabia que eu tinha perdido alguma coisa no caminho. Quando eu li Crime e Castigo, eu vi que era um ótimo livro, mas eu não tinha sentido aquilo, assim, de, nossa, que livro. Eu tinha achado um livro pesado, tinha achado um livro confuso, não tinha dado a devida atenção durante a leitura. E aí, peguei o livro e fui lendo, mas receoso de terminar com a mesma impressão. E eu não sei exatamente quando se deu essa mudança, quando aconteceu a magia, mas creio que foi a partir do momento que eu percebi onde se concentra principalmente a força de Crime e Castigo. Porque eu ia pensando, né, onde é que está isso? O que é que faz de Crime e Castigo todo esse clássico gigantesco, monumental que ele é? Sim, ele tem uma história famosíssima, e aí eu abro um parênteses, é a história de Raskolnikov, um jovem estudante russo, pobre, que mora em São Petersburgo. Ele veio do interior para estudar direito. Ele vive, como eu falei, na pobreza. Mas é pobreza mesmo, de olhar e parecer que ele é... Ele só não parece um mendigo, porque eu acho que as roupas do estudante eram algum tipo de terno, assim, mais distinto. Mas as roupas que ele usava eram antigas, caindo aos pedaços, rotas, esfarrapadas. Ele já não tinha camisa branca, que era a camisa que ele botava por baixo, sempre repetia a mesma roupa. E sua mãe e sua irmã vivem no interior, não tão distante, pelo que eu ouvi, assim, de São Petersburgo, e financiam o estudo dele. Só que a mãe vive de uma pensão miserável, a irmã trabalha como governante na casa de uma família rica, e ele se sente culpado, porque ele sabe que a irmã e a mãe vivem na pobreza, para sustentá-lo, colocando nele toda a esperança. Então ele tem alguns problemas de ordem emocional, é um homem muito inteligente. E no tempo de estudante dele, ele publicou um artigo numa revista, em que ele defendia uma tese mais ou menos original, um tanto assim, aos homens comuns e os homens extraordinários. Para os homens comuns foi feita, foi criada a lei, a lei funciona. Para os homens extraordinários, por sua vez, eles reinventam, criam a lei, eles estabelecem a lei, ou eles passam por cima da lei, eles dão nova interpretação, nova leitura à lei. É essa teoria que justifica, por exemplo, o fato de Napoleão ser considerado um grande homem, um homem extraordinário, porque os assassinatos e as barbaridades que ele cometeu ao longo de sua vida, principalmente para poder chegar ao poder, não são levados em conta, pensa Raskolnikov, pela história, porque os feitos dele foram muito maiores, então tudo se justificaria. E é óbvio que se Raskolnikov criou essa teoria, ele se coloca como um homem extraordinário, ele se acha, no fundo, um homem extraordinário, ele nutre um visível desprezo pelas pessoas, apesar de ser uma alma inquieta, ele vive cheio de dúvidas, mas ele tem essa quase, quase certeza no seu coração. E a partir dessa teoria, aliada à sua pobreza, à sua miséria e à culpa que ele sente por causar miséria para a sua família, que ele desenvolve um plano que parece simples, e um plano que ele põe em prática. Ele vai usar essa teoria fazendo o quê? Ele vai matar a Lena Ivanovna, que é uma usurária, uma velha horrível, cruel, que pega, assim, ela recebe penhor, ela empresta dinheiro para estudantes, vários outros estudantes como ela e para várias outras pessoas, e ela nunca perdoa um copeque, que é o centavo, ela nunca perdoa nada. Ela cobra um dia, um minuto a mais que passar, ela cobra. Então, é uma pessoa avarenta, zoenta, é uma pessoa por quem Raskolnikov tem um profundo ódio. Então, ele pensa, se eu matar essa mulher, ninguém vai sentir falta dela, ninguém vai chorar por ela, ela não é nenhum ser humano, ela é um piolho. Eu roubo o dinheiro, ela deve ter uma fortuna aqui, porque apesar de ser muito rica, ela vive como se fosse pobre, alguém que só se preocupe em juntar dinheiro, não em usufruir do dinheiro que tem. Eu roubo pelo menos uns 3 mil roubos, garanto meus estudos, e vou poder fazer um bem maior para a minha família, para os outros, a partir desse fato mau. Então, ele seria perfeitamente justificável, não poderia nem ser considerado um crime. Claro que ele toma todo o cuidado para não ser preso, então ele organiza, faz tudo para cometer o crime perfeito, mas não consegue por causa de um fato inesperado. E aqui eu não estou entregando spoiler, isso é logo no começo do livro, e o livro basicamente começa a partir daí. Então, como eu falei, isso não é um spoiler, porque o livro basicamente começa desse ponto. Quando o Rascônico vai matar a velha usurária, lá está, ele não esperava por isso, a irmã dela, Lisavieta, que é uma pessoa de bom coração, e que é explorada muito pela irmã, e ele acaba matando também a Lisavieta. E isso mexe com a consciência, ou pelo menos, ele não tem certeza, mas ele acha que ele se sente culpado por conta disso, por ter matado a Lisavieta. E o livro todo, ele vai ficar no dilema, se ele é um homem extraordinário ou não, se ele pode passar por cima deste crime ou não, enquanto ele é investigado pela polícia, e aí entra a questão, enquanto ele vai encontrando pessoas, pessoas as mais distintas possíveis, e que vão trabalhando, digamos assim, o coração e a mente de Rascônico, para ele chegar a uma conclusão. Então, fecho parênteses, eu me perguntava, sim, a história é muito boa, a história é muito interessante, mas é suficiente para fazer desse livro, um dos maiores livros já escritos, e para mim é, um dos maiores livros que eu já li, o que é que marca ele, o que é que faz dele um livro único. Aí eu ia pensando, não é a prosa, pelo contrário, a prosa de Dostoyevsky nesse livro aqui, ela é muito formal, ela não é virtuosa, não é enfeitiçante, ela é, ela é correta. Não é, assim, o estilo não é, não são os personagens, apesar de haver personagens incríveis, como Rascônico, Sônia, Dunia, Svitrykailov, mas não são eles que fazem a diferença, não são as ações, é um livro que, se você prestar atenção, se você construir um fluxo, uma cronologia, não acontece tanta coisa assim, são mais reflexões e muitos diálogos, entre os personagens, e aí caiu a ficha, o que marca e vai pontuando todo o livro, todas as 571 páginas do livro, são os encontros que ocorrem nele, principalmente os encontros envolvendo Rascônicov, ele é a figura central do livro, e aí quando eu me dei conta disso, lá pela metade da página, a vontade que eu tive foi de voltar, e reler o livro, do começo, porque os encontros são espetaculares, são fantásticos, e na resenha eu cito até três, dos melhores encontros, que para mim estão entre os melhores momentos, da literatura, de tudo que eu já li, os encontros, ninguém sai a mesma pessoa desses encontros, especialmente Rascônicov, e todos eles são antológicos, são históricos, são memoráveis, são emocionantes, então para citar alguns, o primeiro encontro do livro, assim, que eu acho fantástico, é o encontro entre Rascônicov e Marmerladov, que é um ex-funcionário público, que foi demitido por causa da bebedeira, ele é um bêbado incorrigível, ele se sente culpado pela pobreza da sua família, porque sua filha mais velha, Sônia, teve que se prostituir para sustentar a família, enquanto ele vive gastando todo o dinheiro, e deixando sua família na miséria, por conta do seu vício, é um encontro memorável, o encontro, o primeiro encontro entre Lugin, o noivo da irmã de Rascônicov e Rascônicov, os encontros entre Porfírio, o juiz de instrução e Rascônicov, mas assim, os encontros entre Rascônicov e Sônia, são sublimes, especialmente aquele em que, ele lê para ela, a passagem do Evangelho, que narra a ressurreição de Lázaro, é tocante, é brilhante, tem um encontro muito tenso, um dos momentos mais tensos do livro, entre Svidrigailov, que eu não vou nem me dar o trabalho de explicar quem é aqui, leia que você vai descobrir, e Dunia, a irmã de Rascônicov. Toda vez que Dunia aparece, você pode esperar coisas interessantes, ela é uma personagem de alma muito boa, muito decidida, muito bem o oposto, no sentido de ter segurança do que ela é, bem o oposto de seu irmão. mas talvez o encontro, o momento mais brilhante do livro, seja, na minha opinião, um encontro no funeral de Marmeladov, não se preocupe, isso também não é spoiler, o fato de ele morrer, mas, ocorrem duas cenas, é uma cena bem longa, ocorrem dois momentos, o primeiro momento de toda aquela, a cena do funeral em si, depois o momento em que Lugin, o doido de Dunia, chega e começa a fazer uma acusação contra a Sônia, é um momento fantástico, fantástico, como eu falei, entre os maiores que eu já li na literatura. Então, Crime e Castigo, ele é feito de encontros, e a minha próxima leitura, que não vai demorar, ano que vem eu espero reler este livro, na minha próxima leitura, eu vou fazer isso, eu vou ler e marcar os encontros, fazer meio uma cronologia dos encontros, porque, foi uma sacada sensacional, parece muito, lembra muito a estrutura de um teatro, cena 1, Raskolnikov com Razumnik, cena 2, Raskolnikov com fulano, cena 3, ele anda na rua, cena 4, o encontro com fulano, cena 5, e assim sucessivamente. Então, é nesses encontros que reside boa parte da força de Crime e Castigo, e ele me faz, assim, essa releitura me fez concordar mais uma vez com o que diz Harold Bloom, com o que diz Itaú Calvino, e todos os escritores e críticos que falam sobre os clássicos. Eles são clássicos porque são inesgotáveis. você lê e você redescobre, você lê e você redescobre, não é que a leitura fica chata porque você já conhece o final, pelo contrário, ela fica muito mais gostosa, muito mais rica, porque você consegue desvendar um pouquinho mais do livro. E eu tenho certeza que há muito ainda para eu descobrir aqui em Crime e Castigo. e eu termino o vídeo falando para quem leu, eu não vou dar spoiler, mas assim, para quem leu, que final é esse? Como diz Paulo Andrade da ESPN, que jogo é esse? Que final é esse? Como é que Dostoiévski em 1860, em 186 eu acho que ele escreveu o livro, como é que ele termina, como é que ele ousa colocar aqueles dois últimos parágrafos daquele jeito? É um dos finais que mais me emocionaram até hoje, é um dos finais mais geniais porque deixa todo mundo à sua frente, deixa você imaginando dar até raiva de determinada forma de Dostoiévski, mas é um grande, um grande, um grande livro. Então, eu vou citar aqui duas pessoas nesse vídeo, Wellington, que foi uma pessoa, um amigo que eu encontrei, na Saraiva, ele me reconheceu do vídeo do canal, que é a primeira pessoa, além dos meus irmãos, que eu sei que realmente vê meus vídeos, então eu encontrei ele na Saraiva, aqui em Aracaju, e ele me reconheceu, a gente conversou bastante, quase uma hora, eu interrompi, ele estava olhando, procurando algum livro, a gente ficou conversando muito, e é uma pessoa que lê muito, eu sei que já lê O Crime e Castigo, e que deve ter uma boa, uma opinião bem interessante sobre o livro. E a outra pessoa, também nesse sentido, é a Claire Scorsi, que é, assim, dos vídeos, dos canais no YouTube, é o canal que eu mais gosto, disparado, e ela tem um relacionamento especial com os clássicos, sem dúvida, ela tem algo de muito bom para dizer sobre Crime e Castigo, eu queria saber, Claire, porque Crime e Castigo me deixou com esse gosto, assim, aqui eu, poxa, eu queria participar de um clube do livro, um clube de leitura, só para poder conversar sobre esses encontros, só para poder falar sobre o que, o efeito que Crime e Castigo me causou. Então é isso, por favor, vá conferir minha resenha lá no blog, vai estar aqui embaixo o link, deixe seu comentário, fale do que, do que foi a leitura que você fez Crime e Castigo, ou porque você não leu, quando é que você vai ler, para comentar, para deixar a sua opinião aqui, se gostou, curta, compartilhe, é isso aí, até o próximo vídeo, abraço.